Música Bom pessoal, a gente recebe todo este Brasil com muita emoção Para nós é essencial estarmos juntos aqui E é essencial saber que nós estamos construindo uma rede De referência para os direitos humanos no país Desse modo a gente está trabalhando E isso eu quero compartilhar com vocês A diversidade deste país que está aqui simbolizada Não apenas nos objetos, nos fazeres Naquilo que as pessoas produzem com as suas mãos E com técnicas aprendidas entre gerações Especialmente as mulheres Mas nós estamos também representando este Brasil No rosto de cada um, no olhar, no cabelo, no tipo No modo de pensar e especialmente no sotaque São muitos jeitos de falarmos sobre direitos humanos no Brasil Mas há uma unidade neste Brasil Que tem a ver com o conceito de direitos humanos E conceitualmente Eu acredito que a principal tarefa do centro de referência Biel É conseguir produzir uma reflexão com o Brasil Com os brasileiros e brasileiras Especialmente com aqueles mais vulneráveis A violação dos seus direitos humanos Sobre a noção de direitos humanos De forma que esse povo Possa se reapropriar deste conceito Que lhe foi negado por estereótipos Que no próprio senso comum Tem sido tão atacado Quantas vezes vocês encontram entre as pessoas Que mais deveriam defender a noção de direitos humanos De universalidade de direitos O ataque aos direitos humanos A não compreensão sobre o sentido da afirmação de direitos humanos Associando direitos humanos Equivocadamente à violência De alguma forma Ao longo dos últimos anos Nós vivemos isso muito fortemente no Brasil Mas Eu acredito firmemente Que nós estamos revertendo esta lógica Por uma série de ações Ações Que afirmam os direitos humanos Em todo o seu amplo espectro Na sua agenda mais ampla De trabalho Para todas as pessoas Para todos os seres humanos E recuperando este sentido Porque direitos humanos É uma opção Pelos mais vulneráveis É uma opção inclusive política Política porque é preciso Pensar Estrategicamente E perceber quais são As comunidades Os grupos populacionais Os indivíduos Que estão mais vulneráveis Em cada momento Para agirmos diante disso Há uma referência Que eu considero muito interessante E que Tenho Efetivamente comprovado Nas andanças Nós Em direitos humanos Produzimos o que estamos aqui Uma identidade A diferença nos une O respeito A diversidade Nos integra Mas a sociedade Mas a sociedade Humana Em diferentes momentos históricos Produz os seus estranhos Carimba Constituir hierarquias E ao fazê-lo De acordo com o interesse De acordo com o interesse De nominação Hora do capital Hora Da cultura E sempre Das estruturas de poder Como elas são Egemonizadas Ao carimbar as pessoas Ela condena Julga E condena Ponta Julga E condena A segregação É muito interessante Nos perguntarmos Quem são os estranhos Na nossa época Aqui mesmo Na esplanada Onde nós Fazemos um esforço De trabalho Entre os ministérios Para atuarmos De forma integrada Considerando que Cada agenda Condutora de políticas públicas Cada ministério Condutor de políticas públicas Tem que ter O PNDH3 Como a referência Portanto Os pressupostos De direitos humanos E o planejamento Em direitos humanos Como referência Nós percebemos Muitas vezes Uma separação Que De forma Muito direta Lutamos Nas políticas públicas Para Superar Muitas vezes Brincamos até com isso Mas é Algo Importante Relevante Para a análise Das políticas públicas Na luz do meio-dia Meçam Mec 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 Muitas vezes Mec